Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redis e a gente vai explicar um pouquinho do IGRP, agora algumas dúvidas que os alunos têm normalmente, ok? Vamos lá. Para isso a gente construiu essa topologia aqui no CML2, essa topologia aqui, e a gente configurou o CML2 com esse endereçamento aqui, cada roteador com interface de loopback 9268 e o final o número do roteador, e aqui as redes de trânsito 10. O primeiro roteador, o segundo roteador e no final aqui o endereço de cada número do roteador aqui, ok? Todos eles estão com o IGRP habilitado, tá? Bom, então, como é que o IGRP funciona? Eles, cada um desses roteadores, o IGRP que está rodando em cada um desses roteadores recebe dos seus vizinhos diretamente conectados as informações de rota, ok? Então, o R3 vai contar para o R2, olha, eu conheço esta rede aqui, ó, o 9216833, se você tiver algum pacote para essa rede, pode mandar para mim. Da mesma forma, o R2 responde, olha, eu conheço essa rede, o 9216822, eu conheço também a 1012, eu conheço também a 1024, se tiver alguma coisa para lá, manda para mim assim, eles preenchem a sua tabela topológica, de forma que essa tabela topológica vem dessas informações que tem os vizinhos diretamente conectados. Então, o R1 vai ter uma tabela topológica, o R2 vai ter uma tabela topológica diferente, o R3 também diferente, o R4 uma outra diferente, tá? Então, o comportamento é distinto do SPF, onde todos os roteadores do SPF têm a mesma tabela topológica, no IGRP não é assim, por quê? Porque o R3, ele só percebe aqui o R2, ele não sabe que existe outros roteadores aqui, ele não sabe que existe, ele até conhece, sabe que para cá existem as redes, mas foi o R2 que contou para ele, ele não sabe que estrutura topológica tem aqui. O R2, ele sabe que tem para cá o R3, tem para cá o R4, tem para cá o R1, mas ele não conhece, por exemplo, que o R1 está conectado no R4, ele não sabe isso, tá? E a mesma coisa também o R1, ele percebe aqui que tem R2, tem R4, mas ele não conhece esse link, muito menos o R3, tá? E assim, desta forma, vamos analisar uma dessas tabelas topológicas, tá? Para a gente ver a tabela topológica completa, a gente dá o comando show IP IGRP topology all links, tá? Então, vamos ver o que o R2 está enxergando, especificamente para chegar nessa rede loopback do R3, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ele diz o seguinte, olha, para você chegar lá, o R3 me disse, eu conheço essa rede, beleza, então, o R3 eu vou pela giga 01 para chegar lá, mas olha que interessante essas duas outras aqui, essa aqui, 10, 1, 2, 1, ou seja, para ir via giga 00, ou seja, para cá, eu também chego no R3, ou seja, o R1 disse para mim, cara, eu conheço também essa rede, tá? Se essa tua falhar, manda para mim, mas o que é mandar para mim? Olha que perigo, se o R2 manda para ele, esse caminho que o R1 conhece, foi o R4 que ensinou para ele, mal sabe o R1 que o R4 vai passar de novo para o R2, então, olha que perigo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o R2, se ele mandar realmente o pacote para cá, ele vai ficar no loop eterno aqui, até acabar o TTL, certo? Então, para evitar que isto aconteça, a gente tem a seguinte regrinha no EGRP, vamos lá, se, vamos dar um zoom naquela mesma, naquela mesma tabela topológica ali, se a distância que um determinado roteador me reporta que tem para chegar lá, ou seja, o R1 tem que distância para ele chegar lá? Ele vai ter que passar por 1, pelo R4, pelo R2, para chegar no R3. E eu, como é que eu faço para chegar lá atualmente? Eu vou direto. Então, se a distância que o R1 me reporta é maior do que a que eu tenho atualmente, eu vou considerar essa rota que ela não é feasible, ela não é viável. Então, quando ele for colocar isso na sua tabela topológica, aquela que vai ligar com a tabela de roteamento, ou seja, quando eu dou o show EPR e EGRP topology sem wall links, essas duas aqui não vão entrar como o feasible sucessor. Então, não vão entrar como rotas alternativas, porque são possíveis loops, ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é que essa condição, esse feasible condition, que é que a distância reportada seja sempre menor que a distância que eu estou tendo agora, a feasible distance, tem que ser, a reported distance tem que ser sempre menor que a feasible distance para ele entrar aqui como uma rota viável, não está acontecendo aqui. Então, a feasible condition não está sendo atendida aqui. Por isso que essas duas rotas não vão entrar nem aqui na metropologia, muito menos na tabela de roteamento. Ok? Então, para isso que existe a feasible condition, para o que? Para eu evitar loops. Ok? Muito bem. Porém, contudo, todavia, a gente também tem o split horizon e o poison reverse para ajudar a gente a evitar o loop. Ou seja, quando, como o R1 aprendeu a essa rota para chegar no R3? A partir do R2, ou seja, ele não vai devolver para o R2 essa mesma rota, mesmo que seja por um outro caminho. Está certo? Então, esse e o poison reverse é mais cruel ainda, ele devolve sim essa rota, mas com uma métrica infinita. Então, o R2 nunca vai considerar essa rota vindo daqui. Então, existe esse mecanismo também de anti-loop. Ou seja, além da feasible condition, para o anti-loop, o AGRP também trabalha, assim como todos os protocolos de vetor de distância, também trabalha com o split horizon e o poison reverse. Então, mas para fazer esse exercício, como é que apareceu ali, né? Que para fazer esse exercício, essas duas características aqui foram desabilitadas. Por isso que apareceu na tabela nesse exercício topológica neste exercício aqui. Está certo? Então, se você for ver aqui na configuração tanto do R1 quanto do R4, a gente colocou essa entradinha aqui na interface GIGA 02, aqui na GIGA 01, aqui para poder, na GIGA 00, na GIGA 02, ou seja, nas interfaces que relatam as coisas para o R2, a gente tirou o split horizon. Por isso que apareceu na tabela. Porque um comportamento normal, o padrão, é quando a gente retira aquilo dali, ou seja, quando a gente não faz nada, aquilo está ali, é não aparecer nem na tabela EGRP topology all, essas rotas provenientes daqui. Ok? Espero ter clarificado essa questão. Grande abraço para todos e até a próxima!